Olha, o motorista que matou um motociclista na estrada da Guia e ainda deixou ferido uma criança de 8 anos e uma mulher, ele se apresentou hoje pela manhã à polícia. As informações nós temos com Oliveira Júnior. Vamos ver de perto aqui. Você vê nas imagens exclusivas do Cadeia Neles, o Raimundo Nonato Ferreira Barreto, 46 anos de idade, que estava foragido desde o último sábado, quando houve um atropelamento fatal na estrada da Guia, quando Edivaldo Pereira Gonçalves acabou morrendo nesse acidente. Ele que estava numa moto e foi atropelado pelo Raimundo Nonato, que estava com a família, inclusive, no veículo. E ele está se apresentando hoje aqui na Delegacia de Trânsito da Capital. Ele vai prestar esclarecimentos ao delegado a respeito deste acidente fatal. O procedimento vai ser feito formal, o indiciamento dele hoje, o interrogatório. É um direito constitucional dele apresentar-se com um advogado e assim ele optou em fazer. E vai ser feito. Após a oitiva dele, nós vamos estar analisando agora os laudos que foram feitos pela perícia técnica no local do crime, bem como da requisição das imagens de câmeras internas do restaurante lá do Distrito da Guia, onde ele estava ingerindo bebida alcoólica. Após essas análises, nós estaremos ouvindo mais algumas testemunhas a respeito desse fato ocorrido lá na Guia, no Distrito da Guia, provado às 22 horas e assim que nós tivermos o desfecho disso tudo, a autoridade policial vai tomar, através do seu livre-arbítrio e, evidentemente, a sua capacidade técnica jurídica, ele vai tomar a posição em fazer o despacho formal de iniciamento, que, com certeza absoluta, neste caso específico, contando que ele estava embriagado em alta velocidade, colocando risco da sua própria vida, da sua família e, de terceiros, como ficou vitimado uma pessoa morta, outra teve uma perna decepada e uma criança, infelizmente, de 8 anos também, teve o pé machucado e, provavelmente, nós ainda não temos as informações do pronto-socorro municipal, como é que está a situação dessa criança. A ato contínuo, nós vamos estar deslocando para verificar o que está ocorrendo. Agora, é importante essa informação, delegado, de que, mesmo ele não tendo prestado socorro, tendo foragido do local, não tendo feito o exame de alcoolemia, as imagens podem ser vindo e prova de que ele estava bêbado, ou seja, que ingeriu bebida alcoólica e ofereceu riscos a ele e a terceira. Então, é isso que a investigação foi fundamental. Nós temos ido no local do crime, a Deletran, ela tem uma equipe que atende no local e composta por delegados de polícia e os seus investigadores. Nesse caso específico, nós fomos até o restaurante e lá constatamos, realmente, que havia ingerido, bem como até a comanda, que ele acabou pagando a conta. E lá, continham quatro cervejas e quatro doses de uísque. Ou seja, tem a filmagem dele, inclusive, saindo com o seu veículo, até cambaleando, para falar a verdade. Até esqueceu, até de colocar o cinto. E as crianças que estavam com ele, duas crianças menores de idade, seus filhos, não haviam também o banco de segurança que era necessário. E, pasme vocês, no local do acidente, os investigadores entrevistaram a sua mãe e bem como perguntaram, a criancinha até falou, não, eu estava sem cinto. Aí foi aquela briga e criança não mente. Então, a verdade é essa, é uma pena, é uma imprudência muito grande que trouxe, infelizmente, uma catástrofe para esse cidadão que teve sua vida ceifada tão precocemente. O que o senhor tem a dizer sobre esse acidente, senhor Raimundo? Mas eu não consegui enxergar essa moto aí, me envolvi numa coisa que eu jamais tinha a intenção de... Eu sou um pai de família, como ele era também, e eu nunca me envolvi com nada de errado na minha vida. Mas, infelizmente, quando eu subi, tinha um embaixado, quando eu subi e dei de frente com ele, vi uma caminhonete na frente e nem a luz traseira da moto dele eu não vi, assim, acesa. O senhor havia consumido bebida alcoólica antes de pegar o volante? Não. Eu estava com minha mulher, ela que estava bebendo lá na guia. Tem imagens anexadas ao processo que mostram o senhor bebendo cerveja e uísque? Não. Eu tomei uma dose de energética, porque eu estava com sono, quando eu passei o dia trabalhando. Por que o senhor abandonou o local do acidente? Eu voltei para verificar o que tinha acontecido, né? Quando eu barco, eu voltei e saí do carro. E aí já pararam outros carros lá. E aí eu fiquei assim, mais ou menos uns cinco minutos lá ainda. E aí o pessoal falou, cadê esse cara? Vamos pegar ele logo. Aí eu fiquei com medo. Mas eu deixei minha mulher lá, com meus dois filhos. Porque jamais, um dia eu nunca tive e nem tenho. Mas infelizmente... Com imagens de Edilson Paulo Oliveira Júnior para o Cadê Anelis.